Capoeira, salve, salve meu mestre Diva, salve meu contramestre Mero Faísca, salve meu contramestre Natinho. Tamo junto, salve, salve o grupo Maracás Capoeira dos núcleos de Lajeiro, de Salvador, de Itaparica e daqui de Maracás. Estou esperando vocês aqui na quarta-feira, 8 horas da noite, pra nossa primeira roda, valeu? Tamo junto, vamos simbora!